E a gente já começa o Jornal Cultura de hoje falando exatamente desse lindo festival, dessa terceira edição do Festival Tealentos que acontece agora, daqui a pouquinho, no Teatro da Paz, Felipe. É isso mesmo, Paula. E quem traz todos os detalhes pra gente é a Andréa Teixeira, que está ao vivo lá no palco, olha só. E traz pra gente todos os detalhes desse evento, não é isso, Andréa? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ana Paula. E a todos que acompanham a nossa programação pela TV e Portal Cultura. É isso mesmo, nós estamos aqui no palco do Teatro da Paz, porque daqui a pouquinho começam as apresentações de música e dança de crianças e jovens com autismo pela terceira edição do Tealentos, esse festival que já é sucesso aqui na capital paraense. E a gente vai conversar agora com a Nayara Barbalho, que é coordenadora estadual de Políticas Públicas para o Autismo e vai falar pra gente sobre mais uma edição desse festival de inclusão, lazer e cultura para as pessoas com transtorno do espectro autista. Boa noite, Nayara. Bem-vinda ao Jornal Cultura. Eu queria que você falasse aí pro pessoal que acompanha a nossa programação um pouquinho sobre o que vai rolar aqui no palco do Teatro da Paz em mais uma edição de sucesso desse festival. Boa noite a todos. Nós já estamos aqui com frio na barriga. Nós tivemos recordes de inscrição esse ano e uma variedade imensa, né? Desde música clássica, dança, música street dance, piano. Então, a variedade é muito grande. Nós temos pessoas adultas, jovens, crianças e eu tenho certeza que vai ser emocionante. Nayara, o pessoal que acompanha a nossa programação sabe aí que o governo do estado vem valorizando cada vez mais a inclusão, né? Para as pessoas com transtorno do espectro autista. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, né? Sobre os avanços que a gente vem tendo no estado, incluindo vários eixos como a saúde, a cultura, a educação. E o Tealentos é um desses eixos. Certamente. Nós temos um dado recente que mostra que uma a cada 36 pessoas no mundo tem autismo. E quando a gente faz uma perspectiva para o Brasil, nós estamos falando de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Então, nós do estado do Pará avançamos muito nos últimos anos, temos sim o que comemorar, somos referência nacional em política pública, foi o estado que mais abriu vaga no atendimento de saúde para a pessoa com transtorno do espectro autista e trabalhamos várias políticas intersetoriais. Hoje nós estamos apresentando um projeto na área da cultura, mas a participação social, cultural, o lazer, também é saúde. Então, essas políticas são intersetoriais, nós temos uma série delas implementadas e é com muito orgulho que a gente encerra hoje o terceiro festival Tealentos do Pará. Obrigada, Nayara, pela sua participação conosco. Para você que acompanha a nossa programação, você pode assistir a transmissão aí do terceiro festival, tanto pela TV, quanto pelo portal e também pelas redes sociais do governo do estado. Eu volto com vocês aí no estúdio, Felipe, Ana Paula. Obrigada, Andréia. Bom trabalho para você aí. Obrigada também a nossa entrevistada, Nayara Barbalho. Vai ser uma noite linda, com certeza, né, Felipe? Com certeza.